Ser poeta é mergulhar No mar do conhecimento Das rimas se alimentar Dos versos de astelo Sugando o mel das palavras Colhendo o fruto das lágrimas Embora, colhendo pouco É explicar o presente E o passado traduz É ser coisa sem futuro É atirar no escuro Com a flecha da inspiração Oi Juan, como foi que você começou a escrever Cordel? Com sete anos, através do meu pai E você fala sobre o que nos seus cordéis? O meu primeiro cordel Foi falado sobre etapas da vida Criança é espalhar Alegria e sentimento Brincar de bola na rua alegre todo momento Criança temendo de tudo Barata, cachorro, rato Grilo, bicho do mato E ainda por cima gato Criança tem que ter coragem A matar uma barata E logo ela mata Eu estou achando muito legal Tem vários livros, sabe, interessantes Eu comprei aqui vários O Esmão gostou muito dos livros E tem várias atrações aqui Está tendo já teatro Então é muito legal O que você achou do Novo Espaço? O Novo Espaço ficou maior E ficou legal É a primeira vez que você vem para a Feira do Livro? Não Várias vezes eu venho desde pequenininha Primeira vez na Feira? Não, eu já fui no segundo ano Lá do Ascioli, sim O que você mais gosta aqui? Eu gosto de um monte de coisa Eu gosto de ler e escrever muito E aqui na Feira, qual é o seu espaço preferido? É bem ali, onde tem bocado de livro De criança da Barbie Tudo Eu Amo Viva a TV da escola!